Olá galera beleza trazer mais para o canal galera o vídeo de hoje né vai ser esse aqui né mano aqui esse jogo que você deve conhecer né eu sei o nome dele mas é o Black Onze lembrei né mano e bom galera o vídeo de hoje na quinta-feira não era para se Back Onze né mano era para se Bully eu gravei Bully só que a minha voz não saiu né minha voz não saiu eu eu gravei com esse aplicativo que tá pensando até lá e agora né eu tô mexendo ele aí ó só que eu fui gravar com isso aqui eu gravei com esse aqui acho que tá aparecendo aí no vídeo aí né eu ficava com esse aqui que esse aplicativo que o seu amigo entendeu já vem com o celular só que aí eu deixei no sistema de Android só sai o som do celular entendeu tipo o som do jogo aí não saiu minha voz né mano aí né mano aí tive que aí eu vou ter que falar lá nossa né mano mas bom galera deixa eu aqui né inscreva no canal seu sininho compartilhe se inscreva para ver se você tá me ajudando aí é isso aí e bom vamos continuar aqui né onde nós paramos aqui né que foi aqui né mano aqui nesse lugar e bom bora né mano acho que é pra cara né que eu tenho que ir né mano ó tem negócio aqui gel ó ó tem aí também eu vou mudar um bom ver aqui né mano vamos dar uma olhada aqui ó como é que liga a luz aqui esse jogo galera eu nem sei como é que liga a luz nem tem né lanterna tá muito escuro mano esse jogo aqui tá vamos correr correndo aqui vamos ali no aqui do outro lado aqui ó eu vou passar essa bolinha aqui meu deus hein olha tem um bolo ali ó queria comer aquele com ele é um bolo ali hein tá gostoso né mano tá vou mandar mais aqui pra frente ali ó vamos ver aqui nessa sala aqui mano nossa dá um dá um nervosinho você passar no escuro chegar no claro aqui tem alguma coisa peguei eu tomei a agulha não sei o que que é isso mas eu tomei ó ó só para ter uma porta aqui ó eu tô chegando em algum lugar eu não sei aonde eu tô chegando em algum lugar cheguei 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 aqui tem como subir mano não tem nada não tá vamos voltar mano tem nada aqui vamos voltar nossa mas é muito escuro cara dá pra ver nada aí você fala nossa Maurício mas cadê a lanterna a eu usaria né se eu tivesse ela né se eu ou se o não manda para chegar nada aí aí tem que ir ali ali nossa eu tô perdidão cara nossa vai demorar muito em fazer esse jogo aqui mano e olha tem uma abertura bem aqui ó uma abertura vamos dar uma olhada que tem aqui e já leva pra outro caminho aí já tô vendo que isso aqui é um labirinto aí nossa senhora eu vou passar com ele pra cá de novo mano eu tô ficando cansado ali ó tô ficando com estamina acabou a estamina deixa eu ver pra cá e eu vou continuar indo reto mano eu vou continuar indo reto aqui não tô nem aí a semana desse negócio do tomei aí me lembrou do nome meu nome aí não tô nem aí quem já viu o filme sabe o sabe o que eu falei ó tem um negócio aqui hein e irmão cheio de balão aqui hein vai dar ruim hein bom tem uma tem uma peps aqui ó peguei até corpinho ó o corpinho corpinho ó ó o perninha a perninha a perninha caraca ué só vai até aqui negócio estranho e aqui não tem nada né cara eu vou ficar perdido aqui eu tô vendo que eu vou dar voltas aqui não eu voltei eu voltei de level e eu voltei para onde eu tava e parece uma lanterna eu aperto eu deveria pegá-la e aí mano eu voltei cara não entendi foi nada a lanterna gasta ela mas ela gasta bem pouco eu voltei mano não entendi foi nada eu tô passando aqui de novo aqui nesse mesmo lugar onde a gente já passou né mano eu não entendi a gente voltou né mano nossa parece o corredor tá muito longe tá ligado o nosso ó aqui foi onde a gente subiu né aí aqui tem uma seta eu subi a escada eu olhei essa seta aqui ou não a marca que não tem nada né dizer que tem uma parte secreta aqui né e aí só tem isso aqui para a gente fazer né que é esse opa então não pera aí tem um negócio aqui ó isso aqui um gerante tá vamos subir aqui então e a mamãe o tranco subir esse negócio aqui tudinho já tinha moral é bom bom eu voltei aqui não eu dei um corte do vídeo sem querer aqui agora eu achei que ensina eu acho que eu vou ter que eu vou te ouvir por aqui vai eu vou deixar só dá um dá um 10 minutos de vídeo aí porque assim esse jogo tem muita fase só que ele também é meio perdido mano é meio perdido aqui tá ligado e nossa eu vou demorar pra caramba chegar bem ali mano então acho que eu não vou nem da córnea que eu coloco esse vídeo que eu quero logo que esse vídeo já cabe né mano eu quero que logo fique longo pra acabar logo pra vai te jogar mais do que que esse jogo era não cada dois cabeças de montadão do de cabeça eu vou dobrar aqui né ele tem uma saída lá longe de paz desgraça mesmo vamos lá né mano o cara bem que podia correr né mano pelo meu deus viu a perninha olha como é comando aí ó e dá pra imaginar como é que eu tô agora mano e é isso caramba assim parte do bagulho a perninha a perninha como que ele cabe aqui dentro aqui nesse negocinho né e passear não é essa correndo ali ó ou assim o anando é ser foda em mesmo na parte de escalar cada um que você pode dar um só sua queijo né a não consegue entrar em buracos gigante não consegue mas pode subir em lugares altos eu sei que eu sei que ficou um silêncio aqui tá bem rápido aqui mas é que eu não tinha nada para falar que ainda daí eu fiquei um silêncio bem rápido aqui e a lanterna tá indo embora né a lanterna tá com aí ó escurão aí ó parece que tu vai andando parece que o bagulho vai ficando mais longe né mano parece tudo muito estranho né acho que vai ficando mais longe aí meu irmão aí chegou chegou não sei daqui já aí já pensou tu deu a volta pra nada ó aqui tem uma carinha feliz e é saída aí foi aonde que eu fui eu tenho certeza então eu não vou aí porque eu acho que eu fui aí ó eu não vou nem ali mano eu vou só vir pra cá ó ó tá aqui ó foi aonde que eu fui ó ali foi eu fui eu não vou ali não eu não vou ali ali foi aonde que eu fui eu não vou ali bom porque eu quero explorar né mano vai ter que olhar esse lugar aqui naquela cidade ali eu não sei se a gente foi ali quer ver que eu vou dar a volta eu vou dar a volta pra cá eu vou sair lá duvida ó quer ver ó a porta aí ó eu vou dar a volta ó eu vou parar lá ó ó eu tenho outro caminho aqui já ó agora eu vou pegar esse negócio aqui peguei dois eu não sei pra que isso serve eu não sei pra que isso serve eu não sei pra recuperar a estamina ó já tem uma eu não sei uma porta aqui né dá pra cá já tem um negócio ali ó tá ficando escuro ficou claro mas eu vou pra cá porque tem um bagulho aqui vamos pra cá agora ah eu tomei a estamina mano a estamina não sai pra nada não hein eu tomei não aconteceu quase nada vim pra cá parece que eu tô voltando mano ah já pensou que eu tô voltando não uma mancada hein eita cheguei em um lugar aqui meio estranho hein oi esse lugar que eu já vi já né é esse lugar que eu já vi é preciso que fosse meu espelho mano esse negócio aqui esse é muito louco né eu vou só seguir reto aqui ó tem uma outra porta será que eu entro eu vou foda-se leve eu fui mas foi o mínimo level que eu já fui mano ah galera eu vou sair por aqui tá pensando no vídeo se inscreva no canal que o dininho compartilhe até a próxima